Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje eu tô muito entrando no próprio jogo Eu não sei se vocês entraram hoje, mas se entrou já viu Eu vou tá explicando pra vocês como vai funcionar Que a gente vai tá ganhando cubo mágico de graça E vai tá ganhando cartão troca de nick completamente gratuito Então assiste esse vídeo até o final Pra não perder nada que eu vou tá explicando tudinho Como vai funcionar esse evento de volta às aulas que tá incrível Então bora lá pro jogo que eu vou tá mostrando pra vocês O cartaz que apareceu hoje de manhã Então galera, eu já tô aqui no jogo e esse cartaz apareceu pra todo mundo O evento volta às aulas, que vai dourado dia 29 ao dia 4 E nele a gente pode ganhar ticket de arma royale, ticket de arma royale Pode ganhar também cartão de personagem nível 6 Sim galera, todos os jogadores vão ganhar um cartão de personagem nível 6 Totalmente de graça 5 caixas do patch e também um cartão troca de nick ao final Quando acabar os 7 dias, você vai ter ganhado todos esses itens apenas fazendo login E o mais incrível é ali embaixo, como vocês podem ver Chance de ganhar o cubo Então a gente vai tá jogando partidas E ao final a gente pode receber uma mensagem Recompensas por atividade E aí a gente vai tá ganhando o cubo totalmente de graça Por isso é urgente que vocês vejam esse vídeo logo Compartilhe pra todos os seus amigos Porque precisa começar a fazer login hoje pra conseguir ao final da semana né Conseguir o cartão troca de nick e já começar a jogar bastante de agora Que você tem uma chance aí, deve ser pequena, mas você tem uma chance De ao terminar a partida receber uma mensagem Que você ganhou um cubo mágico totalmente de graça É tipo aqueles tokens que dropavam em algumas partidas Então basta você jogar e aí quando acabar a partida Se você ganhar você vai receber uma mensagem Recompensas de atividade E aí vai aparecer lá o cubo mágico totalmente de graça E esse evento aí eu achei incrível Comenta sua opinião sobre esse evento E se você já ganhou alguma coisa jogando nele Mas é isso aí galera É nóis Valeu Falou